Atenção! E agora! Abriu, abriu! O foi! É o paro de vitória lá por dentro Aqui por fora, Black! Black Gurudez, W com a bocada da Marvel, JM! É o avião negro! É o avião negro! Ele vem confirmando o favoritismo! Ele decolou! Ele decolou de novo e voou! Black! Black! Black Gurudez, W! Roberto Silva, Abdala, levou! 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 Ele é o avião negro! Ele é o avião negro! Ele vem confirmando o favoritismo! Ele decolou! Ele é o avião negro! Ele é o avião negro! Aleluia! 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 Dessa vez decolou o voo Black Gurdash WA pela baliza 5. A R Limo Jockey VB Silva no treinamento é criação e propriedade de Roberto Silvio Abdala, um filho de Gurdash Rizan WA em Kismiforme SA. Beto, com Nossa Senhora Aparecida, seu Silvio tá feliz, Betinho, lá de cima, viu? Parabéns, mais de 40 anos de história. Alô, Fabi, as crianças também, família querida. Alô, Reinaldo, Star Leilões, Zapita, Reinaldo! Valeu, senhoras e senhores, levou para o TV Time. O avião negro, Black Gurdash WA, baliza 5. Aos vitoriosos, saúde! Sucesso!